Então como nós trouxemos churro para o Atacama, não sei se é uma coisa boa, uma coisa ruim, mas provavelmente não vai rolar passeio aqui nessa nossa viagem Atacama, o deserto mais árido do mundo Ops, peraí, tem algo estranho por aqui Choveu muito! E é sobre isso que vamos falar hoje Quando não ir para o Atacama? Eu vou mostrar para vocês como ficou na época mais chuvosa do ano e o que nós conseguimos aproveitar Bora colecionar esse destino comigo? Pessoal, chegamos agora aqui no aeroporto de Calama, daqui para São Pedro do Atacama é aproximadamente uma hora, uma hora e quinze E a gente fechou um tour, um transfer com antecedência, então a gente fechou com a Vivi Transfer, eu vou colocar aqui embaixo os contatos dela E pelo mesmo motivo que eu falei para vocês recentemente, pela segurança, garantia de fazer com alguém conhecido De lá seguimos para São Pedro do Atacama, a estrada para lá é assim, bem deserta e tranquila Nós estamos na praça principal de São Pedro do Atacama, que é de onde saem os free walking tour para conhecer a cidade Aqui é bem pequeno, só tem quatro quarteirões na horizontal e quatro quarteirões na vertical E que são os quarteirões de turismo Mas é bem bonitinho, é bem aquele estilo andino, sabe? Sabe aquele que eu mostrei para vocês em Rukui? É bem parecido Só que assim, hoje eu vou mostrar um vídeo para vocês um pouco diferente Porque está tudo muito molhado, cheio de lama Mas em geral aqui não tem muita água Mas eu vou mostrando para vocês aqui no próximo vídeo um geral de como é aqui a praça principal Você já ouviu falar do inverno altiplânico? Esse fenômeno natural, que apesar do nome ocorre no verão, entre dezembro e março É o período que pode ter chuvas e muitos ventos na região da Cordilheira dos Andes O áfice das chuvas é mais entre a segunda quinzena de fevereiro e o começo de março Que foi bem quando chegamos E essa chuva pode atrapalhar muito a sua viagem Porque a maioria dos passeios ficam fechados Mas mesmo assim, nós tentamos ser positivos e explorar a cidade o máximo que pudemos Aqui é muito predominante esse tipo de construção, está vendo? Igual dessa igreja Que é uma mistura de barro com palha Então, se você for ver muitos hotéis, muitos hostels Por exemplo, aqui essa igreja Eles constroem muito desse tipo de forma É bem típico aqui da região do Atacama Aqui é a rua Caracoles Que é a principal, a mais conhecida aqui da região Onde tem bastante comércio, bastante lojinhas de artesanato Tem restaurantes, tem bastante coisa para a gente fazer Aqui é a Caracoles É uma petonal Que é, ou seja, é uma rua só para as pessoas caminharem mesmo Não passar carro Uma coisa que eu reparei bastante aqui na Atacama É que tem muito cachorro pela rua Muito, assim, muito cachorro abandonado Lá mesmo, nós escolhemos um restaurante bem legal para almoçar E olha que delícia meu prato É uma carne mongoliana com papas Não sei que tipo de carne é, mas estava muito bom Nós achamos aqui uma feirinha Que tem bastante lembrancinhas Coisas do Atacama, coisas chilenas Música 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 Devido a estar todos os passeios fechados, que são os mais comuns, que todo mundo faz, a gente não ia ficar no hotel só tipo coçando né, tipo ok estão fechados, não tem o que fazer. Não, a gente vai explorar sozinhos e eu estou super feliz porque a gente vem em lugares que eu nunca vi em lugar nenhum, sabe? Tipo, eu nunca vi na internet, em site, YouTube, então ó, é muito bonito, recomendo muito. Música Para quem curte museu, aqui tem esse museu do meteorito, que tem 77 meteoritos verdadeiros. E é um museu certificado pela NASA. E que possui uma das maiores coleções de meteoritos do mundo, todos que caíram no deserto do Atacama e chegam a 3.200 peças. Lá dentro você receberá um áudio guia e poderá começar uma viagem pelo Sistema Solar. Você vai encontrar rochas formadas no Sistema Solar, pedaços de nebulosas e parte de planetas destruídos, além de explicações em vídeo e banners. O museu é todo rústico e muito legal. Música Gente, os meteoritos têm alto nível de ferro. Olha só, isso aqui é um ímã e a gente está colocando nele e ele está colando, tá vendo? Então, se vocês acharem um meteorito por aí, cola um ímã para ver, eu tenho certeza se é. Então é bacana para quem quer fazer uma rota alternativa aqui no Atacama, vir conhecer esse museu. Bom dia, pessoal. Hoje o dia já está começando incrível. Olha o Didi ali atrás, como sempre. Esse é o Shila, do Shila Expediciones. E eles, mesmo com chuva, mesmo com sacrifício, que está tendo aqui no Atacama, vieram nos buscar para a gente fazer algumas rotas alternativas e o que der para a gente passar. Então eu estou super feliz com isso. Está balançando um pouco aqui, mas... Então a gente vai encontrar rotas para fazer no Atacama depois de muita chuva. Bora? E nós seguimos o sentido Toconal, um vilarejo que fica a 38 quilômetros ao sul de San Pedro de Atacama. Está a 2.845 metros acima do nível do mar e tem uma arquitetura característica da região. Simplicidade de um local no interior e pessoas muito simpáticas. Lá é um lugar perfeito para conhecer um pouco da cultura e ver como vivem as pessoas no deserto. Mas para nós é importante as chuvas. Por quê? Porque nós temos três mineradoras no sul do Salar. Que eles, todo ano, pegam água. Vão pegando água, debaixo. Sacam água de poços. Então, se não temos chuva, eles alguns dias vão acabar com a vida do Salar. E para nós é muito importante porque nós temos flamingos. Ah, e tem flamingos. Temos flamengo, temos flores, fauna, temos muitas coisas do Salar de Atacama. Para nós é muito importante. No meio da estrada, nós achamos esse local aqui. Eu perguntei para o guia, nossa, mas isso é um lago? Ele falou, não, isso é a chuva. Formou como se fosse um laguinho, mas está a coisa mais linda, perto do vulcão. Então, a gente aproveitou, já parou para fazer várias fotos. E a blogueira faz a festa nas fotos. Tchau, tchau. Chegamos em Toconal e fomos explorar a cidade. Ah, como eu amo visitar pequenos vilarejos. Olha quanta cultura, quanta história. Tem jeito melhor de emergir em uma viagem? É muito comum encontrar construções feitas com rochas vulcânicas e lá tem uma carinha de cidade do interior. O ponto forte é a igreja na Praça Central e suas lojas de artesanato. O Tila estava me falando que aqui o pessoal do Atacama não é católico. A origem aqui da religião deles é o espiritismo. Tanto que cada vulcão tem o seu espírito específico. Só que quando os espanhóis chegaram, eles quiseram embutir a religião católica aqui na região. Então, eles construíram essa igreja ali atrás. Essa construção aqui, tá vendo? Representa o homem. E ela está construída com seus materiais originais. Ou seja, a porta de cactos, a parede com argila. Tudo desde 1751, há muito tempo atrás. E ali atrás, ó, tem a igreja que representa a mulher. Olha só. Então, por mais que, não sei se eles foram resistentes na época, eles... As pessoas, sim, se sujeitaram ao catolicismo. E aí agora virou a religião predominante aqui da região. Eu vou ganhar o Chile. Bom, o Chile ganha, então. Tchau, muito gostoso. Gente, olha só o que eu achei aqui. É uma fruta chamada chanhar. Nunca tinha ouvido falar. E eu vou experimentar agora pra ver se é gostoso. Nós fazemos um jarabe, que é para a tosse. Ah, sim. Com açúcar, com mel. Fazemos um jarabe. Tem um trabalho, tem um trabalho. Tem que... Quer experimentar? Você gostou? Uhum. É gostosinho. Não sei identificar o gosto de quê. Parece uma louca, uma cara. Experimentar. Você gosta? Sim, sim, sim. Não parece com nada. Pessoal, olha só. Gente corajosa é outros 500, né? Ela foi ali, sem medo de ser feliz. Olha as ovelhinhas. Tadinhas, tomaram banho-dia de lama. Mas são muito fofinhas. Tens medo? Tens? Não? Não. Não tem. É, né? Que... Nós estamos num momento super de ansiedade que nós viemos aqui conhecer uma lhama. Ele falou assim que todas as lhamas, independente se elas estão, sei lá, numa montanha, elas têm dono. Todas as lhamas têm dono aqui. E aí ele tem uma amiga que tem umas lhamas e a gente tá indo lá ver elas. Oi, lhama. Oi. Oi, neném. Oi. E elas não cuspem? Não, não. Somente quando elas não gostam das passagens. Que medo. Vocês cuidaram de mim? Que medo. Olha. Oi. Onde foi? Oi. Eu quero fazer carinho. Morde? Pode, pode. Quero fazer carinho? Oi. Oi, amiguinha. E como são grandes, não? Ela gostou de mim. Eu não sabia que podia ser muito. Olha esse carinho. É. É. Oi, gente. Tem a Luísa. Ela apresentou pra gente muita coisa aqui. Nos mostrou a lhama, o vinho. O telar afuera. O telar. Muito bom. Tchau, Luísa. Tchau. Muito bom. Tchau, igualmente. A lhama não existia antes, então? Ah, que coisa. Mas e por que criaram a lhama? Seria diferente? Ela queria um poder especial? Não criar, né? Porque com a conco, você coloca essas espécies de bichos juntos, eles cruzam, contando variações. Isso. E... E... Picuña e Iguanaco não conseguimos domesticar, mas com a lhama também conseguimos domesticar. Olha só, aqui na prazeria da cidade, a gente encontrou uma pedicina rolando, mas nós estamos Vamos dançando aqui. Vamos dançando aqui. Mas é isso aí, viajante. O que achou desse olhar um pouco diferente do deserto do Atacama? Vocês viram que nessa época chove muito, então minha recomendação é, se puder evite o período do inverno altiplânico, mas principalmente fevereiro e começo de março. E conversando com o guia local, ele diz que no ápice do inverno, entre julho e agosto, pode ficar muito frio e ocorrer o fechamento de alguns passeios, então eu evitaria também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você já visitou o Atacama, me conta aqui em que época e como foi sua experiência. Um grande beijo e vejo vocês em breve para colecionar mais um destino comigo. Museu do Meteor... Ur... 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 Ur...